Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, depois daquele problema aí que vocês viram com o rato borrachudo, eu fiz um vídeo já falando sobre isso e agora eu tenho novidades, tenho um update sobre esse assunto. Aqui não é um canal de fofoca, nem de tretas, nada disso, mas eu meio que me solidarizei aqui vendo a situação do rato borrachudo e eu fico imaginando se os pais de família, as pessoas perdessem sua fonte de renda do dia pra noite como seria. Não é muito simples, não é muito fácil, eu meio que vivi mais ou menos isso uma vez, então eu me solidarizei um pouco com ele, então eu deixei essa live rolando aí pra ver se dou uma ajuda no que for possível. E muitas pessoas que conheceram, inclusive o rato borrachudo, através dessa minha live, foram lá e se inscreveram e muitas pessoas não sabiam e se inscreveram por causa da minha live, eu já fico feliz, tenho certeza que ajudei um pouquinho pelo menos. Mas voltando aqui à história, então é o seguinte, só pra galera ficar mais tranquila aí, temos alguns updates aqui, mas o Felipe Castanhari deu alguns updates, algumas informações bizarras, inclusive. Por exemplo, o Castanhari revelou quanto foi, em quanto foi que o rato borrachudo foi extorquido, galera. Eu vou botar aqui pra vocês ouvirem e vamos lá, vamos por pontos primeiro. Resulta o seguinte, o rato usou 9 segundos de um trecho de um drone de São Paulo, foi isso, uma imagem aérea, foi isso. E o cara foi lá em vez de dar 20 strikes, 5 strikes, 6 strikes no mesmo dia, não, o cara esperou 5 dias pra poder derrubar o canal do rato de propósito. Isso foi de propósito. E aí, quando isso aconteceu, ele mandou um e-mail cobrando ao rato simplesmente 300 mil reais. É isso mesmo, vou escrever aqui na tela. 300 mil reais pra remover os strikes. Óbvio que, cara, não sei, talvez alguém pagasse, mas acho que o rato não iria pagar isso não. Mais fácil você pagar uma foto de advogados do que você pagar o cara, 300 mil reais. O cara foi meio burro também. Mas tudo bem, 300 mil reais. E simplesmente, claro, óbvio que qualquer um entraria em desespero. Então, a partir daí foi que ele ligou pro Castanhari, começou a bater um papo com ele. O Castanhari ofereceu sim o seu advogado. E aí, toda a história começou a se desenrolar. Bom, eu vou deixar aqui no final do vídeo esse pedaço do Castanhari falando, contando exatamente a história. Mas, assim, vamos apoiar o rato. Vamos, de qualquer forma, o canal dele não vai cair, provavelmente. Segundo o Castanhari, né? Não sabemos que o mundo anda muito louco. Mas o Castanhari afirmou que o canal dele não vai cair. Mas vamos apoiar ele nesse novo projeto aí, que eu sinto que o rato meio que se cansou da máscara também. Isso eu senti no que ele tá falando lá. Se vocês pegarem aí uns pedacinhos dos momentos ali do vídeo do rato, ele quer meio que acabar... Deixa, encerrar o rato borrachudo enquanto tá no alto, entendeu? Enquanto tá no alto e começar um novo canal do zero com o Douglas. Eu senti isso. Vamos continuar apoiando o trabalho do Douglas, o do rato borrachudo. E vamos continuar se inscrevendo lá no canal. Então, quando você sair daqui desse vídeo, acaba de ver aqui no finalzinho o Castanhari falando. Já deixa o like, se você quiser, se inscreve aqui no canal, vai ser muito bem-vindo. Trago gameplays, etc, etc, etc. Não esquece de me seguir nas redes sociais também. Veja aqui no finalzinho o vídeo do Castanhari explicando exatamente o que aconteceu. E, pra apoiar, a live que tá rolando aqui, eu vou deixar um vídeo lá também diferente. E também vou deixar um pedacinho do Castanhari explicando sobre esses assuntos. E não esquece de compartilhar a live e se inscrever no canal do rato, beleza? Bom, acho que é o máximo que eu posso fazer pra ajudar. Acho que... Vamos ver. Eu vou continuar com a live aí. Vou tentar continuar com a live até pelo menos um milhão de inscritos. Um milhão e cem, um milhão e meio. Por rato. Tá bom? Agradeço muito a sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se você se inscreveu, seja bem-vindo. Se não, não tem problema. Obrigado por ter passado aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço. Eu fui. E bem por cima o que tá rolando. Assim, olha lá. O chat tá falando só disso, assim, agora. Save rato borrachudo. É... Save rato borrachudo. É porque você quase perdeu o canal já, né? Exato. Porque você já tomou alguns strikes e aí você conseguiu reverter isso ao seu favor. E eu queria saber se você sabe o que tá rolando com ele. Sei. O Ratão veio falar comigo. Ele veio pedir ajuda pra mim. Beijo, Ratô. Beijo, Ratão. Inclusive, se inscrevam aí no canal novo do Ratão. E o Ratão veio pedir ajuda pra mim justamente porque ele sabia que eu tinha muita experiência com essa questão de direitos autorais no YouTube. E ele tava meio desesperado porque um manozinho... O editor do Ratão, ele pegou um drone lá de São Paulo. Foi no YouTube de São Paulo o drone. E ele pegou nove segundos de um drone. E o Ratão usou esse drone numa série dele em 20 vídeos. Mas era um established shot. Era um take pra mostrar que se passava em São Paulo. Tinha lá São Paulo e tinha lá nove segundos do dronezinho. Uma vinheta. É, e ele usou em todos os episódios. Porque tá pra mostrar que se tava ambientado em São Paulo a parada. E aí o cara foi lá e viu... E aí ele não acreditou, que tá errado. Ele pegou do YouTube e não acreditou. Tá errado. Mas ele usou lá nove segundos. Era um vídeo de 20 minutos. E ele tá lá 0,05 do drone. Era o quanto do cara. O cara foi e deu strike em todos os vídeos do cara. Mas ele foi tão maldoso que ele deu o strike em dias diferentes. Porque ele sabe que se ele der 20 strikes de uma vez só, conta só como um. O que o cara fez? Ele deu em dias diferentes. Pra derrubar. Ele tomou nove strikes. Foi na maldade. Foi na maldade. Deixa eu acabar com esse cara de 3 milhões de inscritos. E aí ele foi que tentar extorquir o rato. Ah! Pedir dinheiro pro rato. Uma... Tipo, 300 pau. Ui! E uma pergunta ignorante. Ele não pode apagar esses nove vídeos? Não, já... O cara já deu strike e já saiu o vídeo do rato. Já foi apagado. E aí? Junto com o canal dele, que também caiu. Porque você toma três strikes. Não, vai cair, né? É. Você toma três strikes e você recebe um e-mail do YouTube. Tem aquela contagem agressiva de um mês. É, na verdade. Então, na época que eu recebi eram sete dias. Eu não sei como é que tá hoje em dia. Sendo bem sincero. Parece que é um mês, né? Só que aí você perde a capacidade de postar vídeos também. Quando você toma três strikes. Ah, por isso que ele não postou um vídeo falando sobre o assunto. É, você não pode postar vídeo. Eu até entrei no canal dele e falei, uai, ele não falou sobre o assunto. Você só consegue criar um novo canal e usar suas outras redes sociais pra avisar o problema. Que foi o que eu fiz na época, quando eu tomei os strikes da Fox. Eu avisei no Facebook. Então, o que que eu fiz? Eu tenho um advogado, o Stefano. Que é especialista em direitos autorais. Que ele está, inclusive, me ajudando a recuperar alguns vídeos que caíram meu. Por causa de direitos autorais. Que a gente está tentando emplacar um fair use e etc. E ele está ajudando o Ratão agora. O Ratão já está bem assessorado. Já deu uma contra-notificação. Você ajudou ele nisso? É, eu passei o meu advogado pra ele. Eu falei, não, cara. Mandei um áudio pro meu advogado. Falei, ó, tá acontecendo isso. Eu ajudo o Ratão. Ele já está ajudando. Já deu uma assessoria pro cara. Já está tudo certo. Ele não vai perder o canal. Eu tenho certeza. Ele não vai perder o canal dele. E o cara que contou o extorqueiro vai se fuder. Vai se fuder. E o cara que contou o extorqueiro vai se fuder.